Hoje nós temos a honra de receber o Diretor de Pesquisa e Inovação do Campus de Cubatão do Instituto Federal de São Paulo, o professor Leandro Campelo. Professor, tudo bem com o senhor? Olá, tudo bem. Muito obrigado por essa oportunidade. Antes de a gente partir para a nossa entrevista propriamente dita, eu gostaria de agradecer a nossa colega, a professora Aline Santos, que conseguiu organizar esse momento para nós. Então, muito obrigado, Aline. E também, antes de iniciar as perguntas, vamos fazer algumas regras e avisos para ficarmos de forma igualitária com todos os nossos futuros entrevistados. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, regra número um, nossa entrevista deverá durar mais ou menos 30 minutos. Número dois, a nossa entrevista faz parte de um projeto de acesso aberto e ela poderá ser distribuída ou utilizada por diversos veículos. Número três, as perguntas serão as mesmas para todos nossos parceiros institucionais, com devidas adaptações. E, número quatro, muito importante, eu sou professor, eu não sou repórter. Dito isso, vamos partir para as perguntas. Professor, qual é o curso mais antigo oferecido pelo Instituto Federal de São Paulo no campus de Cubatão e quando foi fundado? O nosso campus tem uma característica muito interessante. O campus Cubatão é o primeiro campus descentralizado de uma capital no país. Então, de todos os institutos federais, o nosso campus foi o primeiro. É claro que o Instituto Federal recebeu esse nome a partir de 2018. Então, desculpa, 2008, foram criados os institutos federais. O campus Cubatão está comemorando 37 anos. Então, tem 37 anos que foi criada essa unidade descentralizada. Aqui nós temos três eixos. A indústria, o que é forte aqui, os institutos federais atendem à demanda regional. Então, nós estamos em Cubatão, no polo industrial de Cubatão. Então, nós temos o curso na área de automação e engenharia, que é o nosso primeiro curso. Então, nós começamos ali com os cursos técnicos. E esse foi o primeiro, logo no começo, há 37 anos. Foi o nosso pontapé inicial. Mas também nós temos o curso de ADS, análise e desenvolvimento de sistemas. E também bacharelado em turismo. E depois, com o passar dos anos, outros cursos foram criados. Nós temos licenciatura em letras, matemáticas, matemática. E são os cursos superiores. Além dos cursos técnicos, como eu falei, automação, eventos e informática. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu vou evitar de eu fazer perguntas fora do script, que sempre me dá essa vontade. Para manter igual para todo mundo. Atualmente, qual é o curso mais procurado pelos estudantes do Instituto Federal? E por que esse curso está tendo essa demanda tão diferenciada? O curso mais procurado é o curso na área de TI, de tecnologia da informação. O mercado está muito aquecido. Eu, como diretor de pesquisa e inovação, eu visito o arranjo produtivo local aqui do Porto, procurando fechar parcerias com o Instituto Federal, Camosco Batão, bolsas para os nossos docentes, bolsas para os nossos discentes. E resolver problemas, dores do mercado. Então, eu visito essas empresas e levo para o problema. Então, eu já estou respondendo o porquê desses cursos tão mais procurados. É a falta de mão de obra. Inclusive, amanhã nós teremos uma reunião com uma empresa portuária e ela quer trazer isso, que ela está com falta de mão de obra e como o Instituto Federal pode, em parceria com eles, resolver esse problema. Então, para você ter ideia, nós temos o médium integrado à informática. O vestibulinho nosso está dando 20 candidatos por vaga. Então, isso é claro, o aluno que está finalizando o nono ano do ensino fundamental, ele vai fazer o ensino médio com a gente, com o técnico de informática. Nosso ensino médio, ele dura quatro anos. Porque o aluno, ele estuda ou de manhã ou à tarde. Então, para ele completar todas as disciplinas do ensino médio tradicional, mais a informática, ele fica quatro anos. Então, está dando 20 por vaga. Isso, como eu falei, estudando de manhã ou à tarde. À noite, nós temos o ADS, Análise e Envolvimento de Sistemas, que também é o mais concorrido dos superiores. Está chegando a dar 13, 14 candidatos por vaga. Então, aqui no campus Cubatão, o mais concorrido está na área de tecnologia da informação. Esses dois já passaram o primeiro curso original. Eles estão hoje no top. Ah, é, a engenharia, porque começou com o CTA, curso técnico de automação. Depois criou um tecnólogo em automação e controle, que é o CSA, né? E hoje nós temos um bacharelado em engenharia, que dura cinco anos. São cursos concorridos também. Mas hoje, devido ao aquecimento do mercado, a gente tem muitos estudantes que estudam... Desculpa, trabalham em São Paulo, descem de ônibus e estudam à noite aqui no curso, voltam para São Paulo, porque a conferência é muito grande. Em São Paulo, tem os salários melhores, né? Nós estamos a 70 quilômetros de São Paulo, né? A Baixada Santista. Então, muitas vezes, falta mão de obra qualificada no porto, porque eles acabam pegando os fretados e preferem trabalhar em São Paulo, porque o salário, muitas vezes, é dobrado. É, São Paulo é o coração do Brasil, né? Vamos ser humildes. Partindo para a nossa próxima pergunta. Quais as áreas de pesquisa têm o maior número de publicações científicas na instituição e quais os cursos se destacam? Perfeito. Hoje, as publicações estão muito fortes na área de engenharia. Nós temos no campus 13 grupos de pesquisa. Grupos na área de ciências humanas, grupos voltados para automação industrial, grupos voltados para matemática, letras, informática. Mas hoje, a engenharia tem produzido bastante, né? Não que os outros grupos não produzem, né? Mas, olhando em inúmeros levantamentos que nós fizemos, hoje, a área de engenharia, né? Como eu falei, nós temos um CTA, um curso técnico, depois tem um tecnólogo, o CSA, né? E temos a ECA, né? Que é Engenharia de Controle e Automação. Então, a gente... E agora, vocês têm... Hoje será um processo seletivo da pós-graduação, nossa primeira pós-graduação lá do Censo, tá? Em engenharia elétrica. Então, eles têm um... A verticalização está sendo formada aqui no campo, né? Essa é uma característica do Instituto Federal, essa verticalização. Ou seja, você pode fazer um médium, um técnico, um tecnólogo, um superior e até uma pós-graduação. Então, a área de engenharia, em relação à produção científica, está um pouco à frente. Parabéns, professor. Continuando as perguntas. Quantos cursos de pós-graduação, mestrado e doutorado, o Instituto Federal de São Paulo, Campos Cubatão, oferece atualmente e em quais áreas de conhecimento? Perfeito. É, como eu falei, nós estamos começando a nossa primeira pós-graduação lá do Censo, aqui em engenharia elétrica. O início vai ser setembro, devido... Teve um movimento de greve em todo o país, né? Então, atrasou o início a ser em agosto, ele vai começar em setembro a nossa pós-graduação lá do Censo em engenharia elétrica. No entanto, o Instituto Federal, pensando como uma rede, né? Nós estamos hoje caminhando para 41 campos, tem quatro sendo construídos. Nós temos mestrado no Campo São Paulo e mestrado também no Campo Sertãozinho. Então, de todos... E temos várias pós-graduações lá do Censo. O Instituto Federal, que é o Campos Cubatão, como eu falei, ele trabalha com três vertentes, turismo, informática e indústria. Mas isso varia-se. Você vai ter pós-graduação em outras áreas de acordo com a demanda. Por exemplo, no Sertãozinho, a gente tem cursos de cervejaria, porque é o que demanda. São Roque tem questão do vinho. E assim vai. Cada instituto atende a região. Então, nós temos outras pós-graduações. Isso, por exemplo, no Instituto Federal de São Paulo. É o grande que a gente chama na rede, porque se você vai para Minas, o Instituto Federal está dividido em cinco. Você tem cinco reitorias. No Sul, são dois. Dependendo da Santa Catarina, Paraná, se não me engano, são dois institutos. E assim vai. Aqui em São Paulo, é um instituto só e a gente tem uma grande quantidade de campos. Realmente, a quantidade é enorme. Professor, partindo para a nossa próxima pergunta. Quando estudantes internacionais desejam estudar na instituição, qual é o processo, desde a submissão da proposta do estudante até a sua chegada? Perfeito. Aqui, por exemplo, o campus de Batonha não trabalha diretamente para receber. E o trabalho, nós temos a Arinter, que é a nossa agência de internacionalização. E aí, ela trabalha para os 40 campos. Então, nós temos o representante, o professor Wagner Rebello, ele faz essa buscativa internacional. Hoje, nós temos estudantes no exterior, em Portugal, fazendo cursos. Docentes também têm essa possibilidade de se locomover. Mas, pensando no estudante, o professor Wagner Rebello tem feito diversos contratos. Estivemos recentemente em uma universidade canadense, fazendo entrevistas, conversando com o instituto para ver essas possibilidades. Então, a Arinter, ela cuida disso. Então, ela tem uma agência que ela recebe. Tive notícia que tivemos alguns estudantes estudando no campo de São Paulo de outros países. Então, isso está crescendo. Esse movimento da Arinter, da agência de internacionalização nossa, ela não é nova, mas ela ganhou uma robustez nos últimos anos. Então, esse movimento, ele está crescendo cada vez mais, e nós temos uma agência específica com isso. E muitos editais são abertos. Tanto para receber estudantes, quanto para os nossos estudantes estudarem no exterior. Então, o ideal é sempre acompanhar a Arinter, no Instituto Federal, porque ela lança editais para esse tipo de fomento. Perfeito. Continuando. Como são as instalações e a infraestrutura projetadas para acomodar estudantes internacionais? O Instituto Federal oferece algum tipo de alojamento ou residência universitária para os estudantes? E, em caso afirmativo, quais as opções que estão disponíveis? Nessa pergunta, só um adendo, o Brasil é um país muito grande, tá? A pergunta é genérica, internacional, mas, pô, vai um aluno do Sul para São Paulo, cara, onde é que ele pode ficar? Como é que pode funcionar? É, o... Porque, assim, cada instituto tem as suas especificidades. Para vocês terem ideia, para quem não conhece o Instituto Federal, são mais de 690 em todo o Brasil. Então, existem algumas regiões do país que eles têm como receber o estudante dentro do próprio Instituto Federal. Aqui, em São Paulo, no Campos Cubatão, nós não temos essa infraestrutura, né? Mas, como eu falei, há projetos, né? Há editais. Então, teria que verificar qual é o edital, como vai funcionar, né? Que eu saiba também, no Campos São Paulo, não há um local para... uma moradia estudantil. Porque a gente sabe que em universidades federais, isso acaba... estaduais, você acaba tendo um local onde estudantes moram, residência, né? Então, no Instituto Federal, aqui de Campos Cubatão, nós não temos essa possibilidade, né? Mas, é claro que vai ter todo um apoio, né? Por exemplo, nós temos estudantes aqui, como você falou, que vêm de outras regiões. Nós temos dois estudantes do Sul que estudam aqui em Cubatão. Então, o que acontece? Nós não temos um local para eles ficar, mas eles recebem um auxílio estudantil. Então, eles recebem um auxílio estudantil para comida, para alojamento, né? Então, os estudantes têm um auxílio, sim, em todos os campos, né? Há o programa... O pai, né? O programa de auxílio estudantil, que ele vai, de acordo com a renda do aluno, ajudá-lo, né? Sem falar nas possibilidades de bolsa. Muitos alunos recebem uma bolsa, hoje está na faixa de 700 reais, para fazer bolsas de ensino, pesquisa ou extensão. Aqui no campus Cubatão, são ofertadas 60 bolsas. 20 para pesquisa, 20 para extensão e 20 para ensino. Então, a bolsa é de 700 reais, quer dizer, ajuda bastante o aluno aí. De 525 reais a 700 reais, essa bolsa. Sem falar o pai, né? Que ele pode acumular. Então, ele pode conseguir um auxílio moradia, um auxílio alimentação. Então, ele vai ter um auxílio do Instituto Federal de São Paulo para que ele possa morar numa república, ter o seu almoço, garantir. Perfeito. Na região, tem república. Tem muitas. Aqui em Cubatão, é muito comum. É muito comum, os estudantes moram em 3, 4, tem vários aqui. O bairro Casqueiro, onde fica o Instituto Federal, os alunos se organizam, tem bastante oferta aqui para a república. A república resolve muita coisa. É uma ideia, é um conceito muito bom. Sim. Professor, a instituição está participando do evento Southern Science Conference, que segue um modelo organizacional único, envolvendo várias instituições. Quais os benefícios que o Instituto Federal de São Paulo, o campus Cubatão, espera trazer para seus estudantes ao participar deste evento internacional? É, esse é um evento muito importante, né? A gente agradece a professora Aline, que fez o contato, é uma honra aí para o Instituto Federal, damos Cubatão participar desse evento, né? Pela primeira vez. E a gente espera fazer uma grande divulgação interna aqui para os nossos estudantes, para que eles possam acompanhar, né? Participar de um evento desse traz muita sabedoria ali, para os nossos novos conhecimentos, para os nossos estudantes. Então, nós vamos divulgar para os docentes, né? Para eles encontrarem um link com as suas disciplinas, para que nossos estudantes possam sim participar. Isso vai trazer muito conhecimento para todos eles. Muito obrigado, professor. Considerando os desafios impostos pelas diferenças de fuso horário, que sugestões o senhor daria aos organizadores do evento para maximizar a participação dos estudantes da sua instituição, considerando eventos futuros. Tudo bem, professor? Não, perfeito. Eu acho que uma opção seria a transmissão online desses eventos, né? E com gravação, né? Porque, às vezes, o fuso horário, o estudante, ele pode estar numa aula, ele não vai ter como assistir naquele determinado momento. Então, se as palestras pudessem ficar gravadas, acho que seria interessante, né? E, claro, dentro da possibilidade de um evento internacional, muitas palestras serão em inglês, né? Então, uma legenda seria importante, né? É claro que é importante os estudantes se adaptarem, porque muitos eventos são em inglês e, muitas vezes, não têm uma infraestrutura para tradução. Ainda não temos. É, exato. É muito complexo, né? Eu já participei de vários eventos internacionais e é bem que foram poucos que tinham uma tradução ali para espanhol, para português. Normalmente, é tudo em inglês, né? E é bom que os estudantes também vão se aperfeiçoando, porque essa área de TI... Nós temos aqui o nosso foco. É TI, indústria, engenharia e turismo, né? Ou seja, os estudantes precisam aprender os idiomas. O mercado irá exigir isso, né? Exato. É bom aprender mais cedo do que mais tarde. Exato. Professor, chegamos à nossa última pergunta. Ao participar de um evento internacional sem custos para os estudantes e professores, o Instituto Federal de São Paulo, Campus Cubatão, demonstra seu compromisso em proporcionar oportunidades valiosas. Como o senhor avalia a importância da participação dos estudantes em eventos internacionais para o seu desenvolvimento acadêmico e profissional? Bom, a participação é primordial, né? Eu participei como estudante de vários eventos, e isso me trouxe uma bagagem muito grande, né? Então, a gente procura sempre proporcionar aqui essas possibilidades para nossos estudantes, né? E estar junto com vocês nesse evento será muito bom para nossos estudantes, pois eles terão essa experiência com pessoas especialistas de diversas áreas do conhecimento, né? Especialistas ali em sua área de pesquisa. Então, isso vai ajudar bastante, né? E, é claro, como já falei, vamos divulgar o máximo possível internamente e também para outros campos. Como nós somos uma rede muito grande, né? Nós temos os grupos aí de e-mails, então, nós vamos divulgar isso, porque a gente pensa que no Campus Cubatão nós estamos com cerca de 1.300 alunos. No Instituto Federal, você vai multiplicar isso aí por cerca de 40. Então, são 40 campos. É claro, tem campos que tem 600 alunos, 700, mas nós temos muitos estudantes, né? Que podem participar, né? Então, esse evento, ele será divulgado e vai trazer conhecimento não só para os estudantes de Cubatão, mas para todos os estudantes do Instituto Federal de São Paulo e professores, né? Com certeza, os professores do Instituto Federal de São Paulo, muitos já têm doutorado, a grande maioria hoje são doutores, né? E mestres, então, todos precisam se aprimorar, né? Com certeza, o evento, ele vai proporcionar isso para estudantes e professores do Instituto Federal de São Paulo, principalmente aqui do Campos Cubatão. Professor, chegamos ao fim da nossa lista de perguntas. Gostaria de agradecer enormemente ao senhor por disponibilizar um espaço na nossa agenda para nos receber hoje. E em nome aqui dos colegas do evento, se as outras instituições me permitem dizer o mesmo, todos os alunos serão muito bem-vindos, todos os trabalhos que quiserem compartilhar conosco serão muito bem apreciados e esperamos nos ver ou fisicamente ou virtualmente em novembro. Muito obrigado, senhor professor. Eu que agradeço o convite, Luiz. Agradeço mais uma vez a professora Aline essa oportunidade, né? De participar de um evento dessa magnitude, incluindo nossos docentes, servidores e estudantes nesse evento. Muito obrigado.